Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Bom, pessoal, primeiro do ano, a gente está aqui no Pontal Tapes Hotel com a chefe Carolina Rebello, que vai nos ensinar a fazer um suco detox. Carol, como é que é esse suco detox? Esse suco, além dele ser detox, ele é um suco que também é energético, para levantar os ânimos. Primeira hora da manhã, bate esse suquinho, toma e vai trabalhar. Começar dia 2 de janeiro com o pé direito. Bom, primeiro a gente coloca no liquidificador couve, depois a salsinha, pica uns pedacinhos de maçã, um limão espremido e gengibre. O que a gente coloca primeiro no liquidificador? Couve, picando com a mão. Bom, você pode aproveitar e fazer essa mesma receita hoje, afinal, primeiro do ano, não é um dia que não tenha ressaca, né? São poucas pessoas que não estão de ressaca hoje. Então, esse suco também é legal para dar essa energia, dar essa curada hoje, né? Exato, passar o dia com esse calorão, desidratar, vamos nos hidratar com gengibre, dar uma energia com a maçã, uma vitalidade com limão. Vale a pena todo dia levantar e fazer um suquinho desses rapidinho em casa. Pode deixar até a couve mesmo batida no liquidificador em forminhas de gelo e colocar no gelo. Depois dá para usar isso em outro suco, com água, como é que dá? Sim, aí depois tu pode variar, moranguinho, morango até tu pode comprar e deixar congelado, tira direto do gelo e coloca dentro do liquidificador, a couve, as pedrinhas de gelo de couve, o gengibre, limão e um verde pode ser o base. Aí tu varia com uma fruta. Com um sabor diferente daí. Com um sabor diferente, claro que alguns não vão ser gostosos. Por exemplo, eu gosto de colocar uma linhaça, uma chia, coloco junto no suco para poder estar tomando de manhã. Isso eu gosto, né? Quantas folhas de couve a gente coloca? Para duas pessoas, duas. Vamos pensar uma para cada um. Um molhinho, menos de um molhinho de salsa, duas lascas de gengibre e um limão inteiro. Maçã a gente pode botar ou duas pequenas. E é super prático, porque tu pode cortar as coisas rápido, com casca, tudo bem fácil, né? Isso. A casca é tudo, né? Agora, claro, com a questão do agrotóxico, tem que cuidar, mas... O importante mesmo é lavar sempre, com bastante cuidado e aí... As pessoas gostam de coar. Eu não, eu gosto de tomar ele assim, porque se tu coar, tu vai perder a melhor parte das verduras e das frutas. Verdura também dá para utilizar, dá para botar um tomatinho, dá para botar tudo. Depois que tiver tudo ali dentro, é só bater no liquidificador. Isso. A gente bate tudo. No nosso caso, a gente não colocou o gelo. A gente vai colocar depois, mas dá para bater o gelo junto. Quando as frutas estão congeladas, que nem o morango ou a verdura couve, botar congelada, tu larga tudo ali, ela já congelada com outra água, não tem problema. Fica bem gelado. Quanto tempo a gente bate no liquidificador? É para deixar bem picadinho, claro. Se tiver um liquidificador potente e bom, é rapidinho. Vamos apresentar, entra aqui, Matheus. Esse é o Matheus, que é garçom aqui do Pontal e nos trouxe os três copos. Porque ele também vai experimentar, Matheus. Também vou experimentar esse suco detox. Bom, então, um brinde a 2017. Esse ano é chegando e a gente com esse suco maravilhoso, detox. E vamos experimentar agora, Carol. Tintim, pé direito. O limão realça qualquer sabor, em qualquer item que tu for usar na cozinha. Ele realça o sabor das coisas, o limão. E o gengibre dá refrescância. Bom, e eu vou ficar aqui, me refrescando com a chegada de 2017. Tenham todos um feliz ano novo. E também aqui da equipe do Pontal Taps Hotel. A gente agradece a parceria da Carol e também do Matheus, que deu uma forcinha aqui. Também a Beata e toda a equipe aqui do Pontal. E também o pessoal da Fruteira da Roça, que nos cedeu alguns dos ingredientes desse suco maravilhoso. E digamos aqui do Petal. E até a próxima.